Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal FTM Sport. Eu sou João Pedro. Eu sou Richard. E família, lembrando vocês que postamos vídeo todos os dias, família. E olha, postamos o melhor conteúdo de futebol, rapaziada. Pelo amor de Deus, postamos curiosidade, notícia do Mercadinho da Bola também, que é muito movimentado. Postamos polêmicas também, rapaziada, que rola no futebol. E também temos os conteúdos de shorts, rapaziada, que é um conteúdo bem bacana. Mano, poucos segundos, você se diverte demais. E mano, compartilha com a sua vida, que é top. Não tem isso não, pai. Mas é diferenciado, não esquece. E lembrando também das nossas lives de FIFA, que acontecem de segunda a sexta, rapaziada, às oito horas da noite, tá bom? Não perca que essas lives de FIFA também é top demais, tá bom? Compartilha pra geral aí, família. É, compartilha mesmo. E no vídeo de hoje, vou falar sobre sete jogadores que o Tite tem que ficar de olho, rapaziada. até a Copa de 2022, já que o Brasil, nessa classe, compra a Copa. É, jogadores esses que podem ajudar muito ele lá na frente, tá ligado? Pois é, vamos ver então, rapaziada. Então assista até o final do vídeo, que não é bem legal. Então, bora lá pro vídeo. Começando com mais vidizão pra vocês, família e família. Vamos lá começar com esses sete jogadores, que como foi falado na nossa intro, são jogadores muito importantes. Assim, tem um aqui, que vai já começando essa lista, que não tá numa fase muito boa, mas em 2019, família, e 2018, pelo seu time anterior, antes de ter ido pra esse time, jogou muita bola. Foi, mano, você é louco, artilheiro do Brasileirão, melhor jogador do Brasileirão, melhor jogador da Copa de Libertadores, só que agora não tá demonstrando um bom futebol, mas quer revirar isso e quer demonstrar seu futebol, talvez, na Copa do Mundo 2022, se o Tite convocar ele, né? É, será que o Tite vai convocar? É, estamos falando, família, do Bruno Henrique, mano. Grande ponta esquerda aí, cara, que jogava muito no Santos. Nossa, o que vocês perderam, hein, pai? Ele é traíra, né? Ele é traíra, né? Ele quis sair, ele quis sair, cria. Ele pediu pra sair, ele pediu pra sair do Santos. O técnico, o da época, rapaziada, queria que o Bruno Henrique ficasse. Não, fica, Bruno, fica, Bruno. E ele fez corpo mole e foi embora. Nossa senhora, não foi nem por, tipo, lesão, nem nada, nem uma parte. Não, ele quis ir embora mesmo, ele quis ir embora, ele quis ir embora. Teve aquela lesão no olho, realmente, né, rapaziada, que ele teve que usar a máscara, mas depois dessa lesão aí do olho, ele falou, ah, vou sair. Nossa senhora. Mas tá bom, tá bom, cria, eu não cria, mas tá bom, sabe por quê? Vocês me deram o Uribe, que não fez nenhum gol no Santos. É isso aí, Flamengo, vocês são top. É, é, viu, muito a voz. E como deu voto em 2019, família? Como eu falei, pô, o Nenrique jogou muita bola pelo Flamengo em 2019, tá ligado? Pra mim, ele foi mais decisivo que o Gabigol, mas o Gabigol fez o gol da decisão, né? E ele botou o Van Dijk e o Arnold Fee, naquela, naquela, no Mundial, no bolso. Pois é, né, rapaziada, no Mundial ele jogou muito, e na Libertadores ele foi muito importante nas fases eliminatórias, mano, coisa que o Gabigol só foi na final, tipo assim, pô, Gabigol, você falou, caramba, decisivo foi na final mesmo, mas o Bruno Henrique, rapaziada, decidiu vários cariocas também, rapaziada, não perdi a classe. Mano, mano, vocês têm noção, rapaziada, que todo o clássico ele metia gol na temporada de 2019, jogava muito o Bruno Henrique, mano, gol de cabeça, gol em velocidade, que ele saia correndo com aquelas pernas longas dele, ia lá e entrava pra dentro do gol, ou dava assistência pro Gabigol também, rapaziada, e o Gabigol devolvendo pra ele, fi, aquela dupla era dinâmica em 2019. Mas nessa atual temporada, rapaziada, o Bruno Henrique também está jogando bem, mas não é a mesma coisa em 2019, mas tá voltando aquele futebol dele, e quem sabe o Tite possa convocar ele. Mas eu acho estranho, cria, sabe o que é? Porque o Tite, mano, eu não sei, por que ele não convoca o Bruno Henrique, o Dudu do Palmeiras, esses ponta habilidosos ele não chama. É. E insiste no Gabriel Jesus. Por isso que fizemos essa lista. E família, a principal questão é essa, será que seria uma boa convocação essa do Bruno Henrique, tá ligado? Porque apesar dele ser um bom jogador, é o que a gente tá falando, ele não tá vindo de uma boa fase, tipo, comparada à fase de 2019, tá ligado? Talvez, se ele fosse pra seleção brasileira, seria um gás pra ele ter. Muitos jogadores que não estavam jogando pelos seus times bem, foi uma seleção brasileira, ele tá amassando, tá ligado? Sim, sim, pois é. E essa talvez seria a oportunidade do Bruno Henrique voltar pro seu futebol 2019. Vamos ver, mano. É, vamos ver aí. Vai ajudar classificado. É, tá classificado. Tá bom, já estamos na Copa do Mundo. Mas aí vamos ver se ele vai chamar o jogador, rapaziada. E o Bruno Henrique, olha só, saiu notícia, não sei se é verdade, né? Saiu notícia aí, tipo assim, ele não se destacou naquele treino reduzido, tá ligado, rapaziada, que é meio campo, aquele treino curtinho. Mas como que o Bruno Henrique vai se destacar no campo reduzido? Cara, o Bruno Henrique é um jogador de velocidade. Ele não é aquele cara de toque, pô, você vai botar o Gabriel Jesus? Vai deitar em cima do Bruno Henrique. Mas se botar no campo todo, o Bruno Henrique deita em cima do Gabriel Jesus. É característica diferente. Os caras querem muito de característica, tipo, o futebol com uma parada muito limitada, mano. Sim, sim, quer... Na verdade, o Tite quer só aquele tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Mano, ele não quer investir naqueles jogadores rápidos, veloz, mano. Só pode. Porque na verdade, o futebol, cara, cada um tem o seu estilo de jogar. E o estilo do Bruno Henrique não é esse. É, não vai se destacar. Porque o Bruno Henrique não é habilidoso, rapaziada. Convém, ele não tem aquela habilidade nas pernas pra driblar, igual o Gabriel Jesus, Antony, Rafi... Não tem. Não tem, cara. Mas na velocidade ele se garante, mano. O que ele não tem de drible, ele tem na velocidade e na finalização dele, mano. E na cabeça, mano. Nossa senhora. Ele é muito decisivo, família. E o outro jogador indo de uma ponta esquerda pra ponta direita, depois de ter feito uma temporada impressionante pelo Red Bull Bragantino, sustentando a 10 e faixa, foi agora pro Zenit. Eu com muita raiva que ele podia ter indo pra um clube melhor, né? Pois é, né? Com tal de lives aí, né? É osso. Família, e estamos falando do Claudinho, que, cara... Mano, Claudinho... Joga de maço. Joga de maço. Você é um gênio. E, mano, eu acho, desses aqui da lista, família, é um dos jogadores que mais merece a titularidade na Copa do Mundo 2022. Mano, pode ser um reserva de luxo ele. Sim, com certeza. Pode jogar no lugar do Coutinho, né? Porque o Coutinho tá voltando pra seleção. Entendeu? Pensa em disputar o Claudinho, o Coutinho jogando como meio atacante. Mano, vai jogar demais. Que também tá isso aqui. É. Tá lá, né? Tipo, tá tentando. E o Claudinho, rapaziada, se destacou muito no Brasileirão. Sendo um dos artilheiros, sendo o melhor jogador, melhor meio campista, e além de jogar demais, rapaziada, pelo Braga... Mano, ele tinha a finalização de fora da área, rapaziada. Um passe refinadíssimo. E um drible, mano, apuradíssimo. Pelo amor de Deus, rapaziada. Por isso que eu tinha a grande expectativa aí, rapaziada. E ele ia ir pra um clube maior do que o Zenit. Não que o Zenit não seja um clube grande, sabe? Mas, pô, nível Claudinho, eu acho que não é, né? É, ele cria um Leipzig, né? E ele tá amassando. E ele tá amassando, rapaziada. Sendo decisivo na Champions League também. Já marcou gols aí, mano. E, mano, cada drible que ele tá dando também... Ótimo. Vamos abrir o olho. O Claudinho merece muito bem esse post aí pra ser titular nessa seleção da Copa de 2002. Porque, mano, eu acho difícil um jogador habilidoso como ele pra decidir que nem ele, mano. É, pois é. É difícil achar no futebol, rapaziada. Aquele camisa 10, mesmo. Igual o Coutinho, mano. Eu acho que é um dos últimos camisas 10 é o Coutinho, mano. Característica, assim, de meio campista, mano. Não tem. Tá ligado? Mas eu acho que tá pesando pro Coutinho, rapaziada. Sabe o que é? A questão é que o Coutinho, o quê? Não vem jogando bem no Barcelona. Tá tentando recuperar. Lesionou também. Lesionou também. Tá naquela volta. Mas o Coutinho vai dar a volta por cima. E a questão do Claudinho não ser convocado ainda, eu acho que é pela questão das Olimpíadas, que ele não jogou nada, mano. Ele jogou muito abaixo das Olimpíadas. E tinha a expectativa de ele ser o cara do time que não foi o que aconteceu, né, mano. Quem se destacou? Foi o Malcom, Richardson e o Anthony. Como jogou o Malcom, mano? Nossa, jogou demais. As Olimpíadas foi o ano, tipo, foi a Copa pra, sei lá, desenterrar os jogadores novos. Sim, sim. O jogadores era só... Não, e o Richardson, meu Deus, velho. Não, pelo amor de Deus, mano. O Richardson, pelo amor de Deus. Massou demais. E aí tá esquecendo do cara que fez gol na final também, o Matheus Cunha, mano, que é o jogador do Atlético de Madrid. Nossa Senhora. Nossa, vai jogar do lado do Luiz Suárez. Gente, mas jovens promessas. E como o Claudinho podem prometer muito nessa seleção pra Copa do Mundo 2022, amigo. É verdade. E o próximo jogador, família, é o lateral direito do Chacta Donetsk, família. O lateral direito do Dodô. Mano, moleque novinho que pode surpreender com o Milena. Essa é a nossa lateral direita da seleção brasileira. Não, que tá precisando, né, rapaz? Convinhamos. O Emerson Roel não tá aprovando o seu futebol todo na seleção. O Danilo, pra mim, mano, não é jogador de seleção. É um jogador ok, mano. Aquele jogador... Não, mas não tá vendo. Tomara que não. Tomara que não, rapaziada. Ó, vamos compartilhar pra geral ir, mas... Danilo, Danilo, olha a camisa da divina, só mais. Te amamos. Mas olha, mano, conviemos, rapaziada. O Danilo não é aquele jogador, tipo assim, ele é o titulado da seleção brasileira, mas não é aquele lateral, tipo, surpreendente como era o Daniel Alves. Nossa senhora. Não tem como, rapaziada. Porque, tipo assim, por mais, ó, Danilo, só jogou em time grande, jogou no Santos, já jogou... Ah, time grande... Ah, você tá indo pro quê? Ah, tudo bem. Ah, tá, achei que você tava rindo aí. Não, pô, só o seu time grande. Vocês tem quantos mundiais? Vocês tem quantos mundiais? O Flamengo... Peraí, mas... Dá licença, mano. O mundial que eles têm é o tempo que o Pelé, família. E a Coperminho, que o rei do futebol jogou no meu time? Ah, dá licença. Foi sorte, família. Foi sorte. Foi sorte. Mas aí, família, pô, Danilo, cara, mano, peça perder a titularidade pro Dodô, tá ligado? Que, mano, surpreendeu clubes grandiosos, de uns clubes grandiosos de Munique, cara. Não, pensa, o Bayern de Munique contratar o Dodô, rapaziada. E de novo, ele tem só 22 anos de idade, tá ligado? Sim, e ele chegando lá vai lutar contra o Pavard, né, mano, que é um grande lateral-direito aí. E, família, a questão não é só a questão do Danilo, a gente tem um outro lateral-direito que substitui o Danilo, que é o Emerson Real também, que é um grande jogador. Sim, também, é um grande jogador. Tipo assim, é um jogador que tá começando agora no futebol sem se destacar, mas, por enquanto, não provou o seu valor, mano, quando tentou, assim, pra ser titular de seleção. Sim, família. Entendeu? Porque, mano, o Danilo não dá, rapaziada. Você é louco. Por isso que tá se especulando tanto, tipo assim, ah, volta o Daniel Alves. Mano, se o Daniel Alves der cinco cruzamentos certinho, o Tite convoca, convoca. Porque o Daniel Alves tem mais participação lá no ataque, mano. Ele ajuda mais. Tipo, mas eu vou te falar, essa questão de... O Daniel Alves, mano, sempre vai ser um dos melhores atreos do mundo pra mim, tá ligado? Mas, mano, é a idade já, rapaz. Chega uma hora aqui, mano. Ah, não, mas quem falta um aninho só pra Copa. Nem um ano, rapaziada, pra Copa do Mundo. Você acha que ele não vai convocar? Mano, eu acho que o próprio o Daniel Alves tem medo, tá ligado? De chegar lá a se lesionar, algum problema assim. Aqui, nada, filho. O Daniel Alves gosta de jogar, filho. Vocês vão ver, rapaziada. Ele vai... Não, ele... Mano, eu... Ó, printem aí, rapaziada. Printem aí. Eu acho que o Daniel Alves vai jogar a Copa de 2022. Se ele for pra um clube, qualquer clube, mano, e começar a jogar bem, tipo assim, dá um cinco cruzamento, ele vai voltar pra seleção. Escuta o que eu tô te falando. Ó, chupilão. Ó, chupilão. O cara é... O cara é... Ele falou, filho, que até os 40 anos ele joga. Esquece. Mano, e ele é bem. E ele é bem, mano. Mano, você pode puxar. Qualquer clube que o Daniel Alves jogou, ele foi bem. Mano, no Barcelona, ele foi muito bem. No Bahia também, que foi o primeiro clube dele, né, rapaziada. Ele se destacou muito. Na Juventus, ele jogou muito bem. No Paris Saint-Germain, também, rapaziada. Pô, pelo amor de Deus. No São Paulo, não. Corta essa parte de São Paulo, que o São Paulo não jogou bem, não. Também, ó. O que o técnico foi querer fazer com ele? Não. Ele quis. Não. Não, ele quis. Ele quis a 10 e quis jogar de meia. Ah. É. Então, você quer o quê? Isso aí pra você, não. É, não dá, mano. Você é um bom jogador, mas sustentar a 10 e se meia... Chega em mim, né? Ó, lateral... Ó, vamos supor aqui. O Daniel Alves, na lateral direita, é o Pelé. No meio campista... Mano, ele é o Ribama. Ah, não. Vamos pegar um meio ruim aí. Fala um meio ruim, não. Porque o Ribama é atacante. É, vamos pegar. Lembra um meio ruim aí? O Danilo de ser meio ruim. Lucas, Lucas Lugni, que jogou no Flamengo, camisa 10. Por que tem que ser do Flamengo? Porque, assim, você falou do meu Santos, eu falo do seu Flamengo também. Esquece. Mas, em mim, família, será que o Dodô seria um bom lateral direita pra substituir o Danilo e o Emissão Real? E será que o Daniel Alves vai mesmo pra Copa do 2022? Eu acho que vai. Mano, o Daniel Alves vai e o Danilo vai. Você vai ver. Acho que esse Dodô vai ficar mais pra próxima Copa do Mundo. Você vai ver. Eu acho que o Tite é muito conservador. O Tite é muito conservador, rapaz. Vocês não esperem do Tite aquela mudança tremenda, mudar o time todo. Não esperem isso do Tite. Ele é muito conservador. Dodô, eu sei que futebol, pô, você tá ansioso pra seleção brasileira, mas se você não for convocar agora, é padroninho de novo, entendeu? Calma. Vai dar tudo certo. É, calma, respira. Quatro horas mais. Quatro horas mais. Quatro horas mais. E o outro jogador, família, é o jogador João Pedro, da Itália, né? Não, mas ele... Eu, né, rapaziada? Eu vou ser convocado pra Copa de 2022. Tô jogando muito no Cagliere, camisa 10, capitão do time. Mano, eu tô jogando muito na Itália, sendo um dos artilheiros. Você vai ser convocado pra seleção brasileira, porque se o Tite não abrir o olho, você tá ferrado, né? É, pois é, né, mano? Ô, Tite, vou colocar o óculos pra ele aqui, porque o pai tem que jogar, mano. O pai tem que jogar, mano. Você acha que você merece? Mereço, com certeza, mano. Mano, eu tô sendo um dos artilheiros da Itália, rapaziada. A Série A team jogando muito, sendo decisivo. Como que não me convoca, mano? Mas, brincadeiras à parte, o João Pedro do Cagliere joga muito, rapaziada. E ele vem se destacando anos na Itália. Não é de agora que ele vem se destacando e nunca foi convocado pra seleção brasileira, mano. Iota! Iota! Eu vou lá como uma menina do Rio de Janeiro. Iota! Amelie, o cara... Ah, Série Ate, né? É fácil. Ser artilheiro com Cagliere. Vai você ser artilheiro da Juventus? Fá sim, enfim. Mas vai você ir com o Cagliere? Nem da Juventus, pai. Nem da Juventus. Porque, mano, vocês pensam, ah, campeonato italiano é fácil. Mano, fácil é o caramba, velho. É difícil pra caramba. Porque, mano, a zaga, a zaga é muito bem trabalhada, rapaziada, no futebol italiano. É diferenciada, mano. É diferenciada. Acho que eu vou pra lá, hein, pai. Pra dar aquela lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Cê vai. Família, mas, mano, o João Pedro, um grande jogador do Cagliere, camisa 10. Mano, cê tem que ser convocado, cara. Tite, dá o óculos pra ele lá depois. Eu sou lindo, mano. O João Pedro joga muito. Todo João Pedro joga bem. Acho que eu vou até pular pro próximo jogador. Esquece. Rapaziada, coloca a hashtag João Pedro na seleção. Esquece. Esquece, família. E o outro jogador, família, é um jogador um pouquinho mais conhecido. Acho que vocês lembram do futebol dele, que é um futebol muito envolvente. E, mano, estamos falando do Rafael Veiga, jogador do Pau. Esquece, mano. Esse cara é igual o Gabigol, rapaz. Já não erra a pênalti. Tipo, de 14 cobranças, ele acertou as 14 pelo Palmeiras. Vem se destacando muito. Mano, até nas derrotas, tipo, Supercopo pro Flamengo, a Supertaça do Brasil, ele que marcou o gol pelo Palmeiras. Ele vem se destacando na Libertadores. Muito, muito mesmo, rapaziada. Dando assistência, fazendo o gol, sendo muito participativo e sendo muito especulado na seleção brasileira. Então, o Rafael Veiga é um ótimo jogador. Desde a época que ele jogava no Atlético Paranaense, ele já era top demais. Sim, mano. Rafael Veiga é um grande jogador e ele merece muito. Não é pouco não, família. É muito atidualidade. Como o Jopri falou, ele é um jogador muito desse tipo na hora de bater pênalti. Sim. E pensa, vai que o Neymar se lesiona lá pra dar uns Paranauê até o Rafael Veiga. O Gabigol já tá na seleção brasileira. Então, de pênalti, papai. Sim? Mano, ele é o melhor batedor de pênalti do mundo. Entendeu? Ah, mano, prefiro o Neymar. Prefiro o Neymar. Quem acertou mais? Na carreira? Não. Ah, tá. Sei lá, mano. Não sei. Quem é mais decisivo batendo pênalti? Batendo pênalti? Ah. É, tipo assim, o Neymar nunca errou um pênalti na decisão. E nem o Gabigol. É. Ah, então pronto. Tá empatada. Esquece, meu amigo. Tá empatada, rapaziada. O Rafael Veiga merece. Não. Merece muito, rapaziada, que é o que eu vou falar. O Brasil tá precisando de um meia armador. Você é louco. E Rafael Veiga, Claudinho, Felipe Coutinho. Mano, se esses três estiverem jogando muito, mano, com certeza a gente vai convocar pelo menos um desses, mano. Sim. Tipo assim, vai voltar e jogar demais, mano. Seu 10 aí. Seu 10 não, porque o 10 é um Neymar. Mas, tipo assim, ser a característica de um 10 ali meio campista. Vamos tirar 10 daquele rumo ali. Impossível, né? É difícil, família. É difícil. Família, e o outro jogador é um jogador um pouco menos conhecido, mas tem um futebol envolvente. Tá lá escondidinho lá. Tá lá no Mônaco, né? Nossa, mas não é isso. Família, e estamos falando do Caio Henrique, mano. Rapaziada, o Caio Henrique joga muito. Jogador revelado pelo meu peixão, rapaziada. Ele foi vendido para o Atlético de Madrid B, começou a jogar bem para se destacar, voltou para o Brasil, começou a jogar demais, rapaziada. Não foi velado pelo Brasil. Não foi velado pelo Brasil. Mas é o pior time do Brasil, beleza. Ele não conhece a história de futebol, não. Ah, corre, cara! Respeito. Quem é Zico perto do Pelé? Com todo respeito. Com todo respeito. Dá licença. Com todo respeito. Quem fez mais do que pauta? Com todo respeito. Ah, mas quem fez mais gol? O meu cara tem mil e duzentos gols. É, mas o Zico, o Zico, ele até hoje joga bom. Tá bom, vou encerrar o critério agora. Olha só, ele vai ficar puto. Ah, não, não vem não. Quantas copas do mundo o Zico tem? Mano, o meu Pelé, mano. A seleção do Pelé jogava. Pelé 3. Chupa essa. Tô nem aí. Mano, mas eu amo o Zico, mas o Zico também. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Mas eu quero tirar a onda com o Encher de mim, rapaziada. Mas voltando para o lateral, o Caio Henrique, rapaziada. Ele se destacou muito no Fluminense. Jogou muito. Jogou também no Grêmio, rapaziada. E depois foi vendido para o Mônaco. E tá jogando muito. Jogando muito. Pelo amor de Deus, mano. E é um lateral esquerdo que a gente tá precisando. Aqui é o lateral esquerdo que participa da jogada no ataque e também ajuda na defesa, né, rapaziada. Porque o Alexandre não vem jogando bem na Juventus há anos. Não vem jogando bem. E o Renan Lodge tá muito estado e tá sendo reserva no Atlético de Madrid, rapaziada. Então tá complicado a situação ainda. É, tem o Guilherme é menor, né? Ah, não. O Guilherme é menor, né? Mas o Guilherme é menor não tá sendo convocado, né, Tite? Mano, eu não sei por quê. Família, vai me... Me desculpa, gente, o que eu vou falar? Mas eu não gosto do futebol dele na seleção, pai. Sério? Do Guilherme é menor? Ah, mano, dá licença, cria. Dá licença, mano. O Guilherme é menor muito bem. Ele só volta a bola. Ah, mas... Se a bola tira pra ele, ele só volta a bola. Mas, se eu quero começar, agora, você acha que não é o treinador que falece pra ele? Porque o Guilherme é menor, sim. É. Então, pronto. Já matou a charada. O culpado é quem? O treinador. Mas será? Eu acho que é. Mano, eu meti a louca. Tite, vai sim. E, mano, eu... Mano, eu... Mano, eu te... Não, é... Mano, o cara foi convocado pelo estilo de jogo dele, ele não vai jogar o estilo de jogo dele na seleção. É igual ele faz com o Firmino. Ele quebra o Firmino, rapaziada. O Firmino não é aquele centravante que o Tite quer que ele seja. Ele é o segundo atacante que libera os ponta, mano. Não tem como. Aí mata o tipo de futebol do cara. Por isso que o Firmino nunca jogou o que ele jogou no Líder, mano. É, mas... Mano, ele não tem jogado o que ele jogou ainda. E o Guilherme de Avelã. Ele é o Guilherme de Avelã. O cara é garçom. Nossa. O nível... Top, mano. Mas, mano... O jogadorzinho aqui merece. Merece. Merece demais, mano. O Caio Henrique aí, quem sabe, pode ser convocado aí, mano. Não é, não? Não é, pessoal? Família, e o último jogador e um dos que mais merece, mano... Ei, esse é forte, pai. Eu queria ser um zagueiro como ele, rapaz. Mano... Diego Carlos, família. Você é louco, meu? Sim, rapaz. Família, e estamos falando do Diego Carlos, jogador do Sevilla aqui, mano. Mano, vem se destacando. Ó, há muito tempo. E ele foi um dos destaques também das Olimpíadas, rapaz. Sendo um zagueiro muito decisivo. Mano, tem uma bola, rapaziada, que o cara meteu um gol assim, já ia entrar no gol e ele tirou de bicicleta, assim, nas Olimpíadas. Família, tá ligado aquele jogador pouca mídia, mas muito futebol? É o Diego Carlos, rapaz. É o jogador... Mano, tudo bem. Pô, tem mais de 30 anos? Tem. Mas é um ótimo zagueiro, rapaz. É de parrudo. Pelo amor de Deus. Mano, pensa ele, Marquinhos, Thiago Silva e o Éder Militão. Fechou. Fechou, mano. Vai contratar... Vai chamar mais quem? Não tem como. Credo! E, mano, rapaziada, pelo amor de Deus, mano, ele vem se destacando muito no Sevilla. É louco. É especulado em vários clubes também, rapaziada. Mano, o Borussia. Tem também... Rolou a especulação aí do Bayern também, rapaziada. Vários clubes interessados no futebol do Diego Carlos. Alguns clubes da Premier League também interessados nele, rapaziada. Mano, e o cara é diferenciado demais. Ele jogou muitas Olimpíadas e merece essa convocação, família. Pelo amor de Deus. Diego Carlos. É, família. Mano, ele é forte, viu? Não precisa. Com armário, filho. Mano, o seu zagueiro é top, família. Agora você, seu zagueiro é forte. Nossa, é outra coisa. Essa presença. É como eu, né, pai? Zagueiro, fortão, tá ligado? Altão. Ó, fortão, filho. É, família. Vem no tronco, ocupai. Vem no pai, não. Ah, é. A família, todos esses jogadores, cara, tem seu espaço reservado lá. Ou já jogaram muita bola, ou estão estabilizados, não estão ali. Não estão jogando nem mal e nem muito bem. E tem também com o Midas que estão lá, escondidos, jogando muita bola, tá ligado? Sim, mano. E tem grande expectativa pra um desses ser convocado, né, rapaziada? Porque vai ajudar, mano. Um desses, pelo menos, vai ser convocado. Tio, meu amor de Deus, né? Tá doido. Senão ele vai ferrar o nosso vídeo, né? Não. Toma cuidado. Toma cuidado que eu acho que seu posto como técnico da seleção brasileira vai durar pouco. É, porque tá sendo especulado aí, rapaz, que após a temporada 2022 da seleção brasileira, o Tite seja demitido e talvez o Pepito Guardiola pode treinar a seleção brasileira. Era pra ser antes, né? Era pra ser antes. Ah, é, a família. Não, tá dando spoiler pra você já. Então, eu dou spoiler mesmo, eu dou spoiler mesmo. Então, família, você tá vendo? Primeira mão pra vocês, eu não tô falando quem vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. E eles não deixam o like, pai. Pô, deixa o like aí, né, rapaziada? Se inscreva no canal e também ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. O Futebol Mania tá aí. Deixa o like, ajuda demais a gente, tá bom, família? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho